O comércio noturno não é culpado. Todo trabalho é essencial. Mais uma vez, os trabalhadores e empresários do comércio noturno foram às ruas para reivindicar a flexibilização do horário de funcionamento do comércio. É que o novo decreto municipal, como forma de prevenção à Covid-19, reduziu o horário de funcionamento dos estabelecimentos. O pessoal do segmento noturno hoje não está podendo trabalhar, que até 20 horas não atendem a seio nenhum. E quantas empresas mais estão paradas? Nós agora estamos preocupados, redobrou a nossa preocupação, porque o pessoal está tudo parado, não tem mais emprego. O que nós vamos fazer mais? Enquanto estava no passado, a gente conseguia, o pessoal dava alguns auxílios, trazia para os trabalhadores, nós ganhamos cesta, ganhamos um monte de coisa para ajudar, enquanto estava sendo ano político. Esse ano o pessoal está tudo parado. Eu estou desde esse final de semana todinho, trabalhando, correndo atrás, porque eu não sei o que falar, o que fazer com o meu pessoal. Mas eu falo o meu pessoal porque são meus filhos, sim. Eu considero e preocupo muito, que a nossa preocupação está doblada agora. Quantos mais desempregados vão ficar? Se resolver realmente entrar essa knockdown, o que os patronos vão fazer? Nosso objetivo hoje é protestar contra o novo decreto do prefeito, que restringe nosso funcionamento novamente até as 8 horas da noite. 8 horas da noite não é suficiente para manter o comércio noturno. A gente estava até as 10, estava pagando as contas, mas agora novamente a gente é impedido de trabalhar. Então hoje a gente está pedindo, por favor, a gente pede flexibilização do horário. O decreto estadual não proíbe o funcionamento até as 22 horas. Os bares e restaurantes, assim como os músicos, o setor de eventos e os motoboys, que fazem entregas à noite, foram os mais atingidos desde o início da pandemia. Impedidos de continuarem atuando normalmente, viram as dívidas aumentar e o desemprego também. Até o mês de março, 1.282 pessoas haviam perdido o emprego, de acordo com dados do Cindebares. Após uma flexibilização no horário de funcionamento do comércio, 900 pessoas conseguiram o emprego de volta. Agora, os comerciantes temem que com esse novo decreto, essas pessoas fiquem desempregadas novamente. Nós estamos em frente com o desemprego, a falência, tem gente passando fome. Eu dispensei 13 funcionários quando o comércio fechou em março, já tinham recontratado 5. E agora esses 5 já vão para a rua novamente, se não reabriu o comércio. Isso é só um empresário, imagina o tanto de restaurantes e lanchonetes que tem na cidade, a quantidade de funcionários e empregados que tem.